A alfabetização matemática e suas implicações na formação do pensamento lógico-matemático. Ao trabalhar com o jogo de cartas, os alunos se familiarizam com a sequência numérica ao mesmo tempo em que testam suas hipóteses em confronto com a de seus colegas. No grupo 5, os alunos já se apropriam da notação numérica, comparando as escritas numéricas e identificando algumas regularidades. O calendário mensal explora esses conceitos matemáticos e explora as relações neles inseridas. O jogo assume um papel estratégico na aprendizagem das relações matemáticas. Através do jogo e da utilização dos tablets, os alunos com um material concreto de contagem montam as possibilidades de formação de uma quantidade e exploram as diferentes possibilidades para uma mesma quantidade. A partir do segundo e terceiro anos, os alunos já desenvolvem habilidades como elaborar hipóteses ou justificar a estratégia adotada usando uma linguagem matemática dentro de um trabalho de investigação. As séries iniciais do ensino fundamental enfatizam atividades de agrupamento e troca de numerais para que os alunos se familiarizem com as regras do sistema de numeração decimal. Verifica-se que o valor posicional do algarismo é que vai formar o maior ou o menor número, a partir, por exemplo, de dois algarismos distintos. Já com o jogo Batalha dos Números, os alunos discutem as regularidades da sequência numérica. A lousa digital, como recurso, dá a eles a noção da malha quadriculada com a posição dos números para que encaixem as quantidades no quadriculado correto, de modo a manter o número-alvo rodeado de seus respectivos números vizinhos. Tchau!